Então, o primeiro filme que eu assisti no cinema foi um filme do Batman. E eu assisti o filme porque, por causa de uma promoção da Pepsi, que eu fiz a minha mãe juntar, durante um tempo, uns lacros especiais que vinham dentro das tampinhas das garrafas KS, e você, pra ganhar um copo, e assistir o filme. Eu ganho o copo, ganho o ingresso, assisti o filme, e por causa disso, foi uma experiência incrível, era um pirralho, foi uma experiência incrível, primeiro porque eu também tinha a experiência de assistir um filme num cinema de verdade, que era um cinema de rua, assim como era, tipo, bem old school. Até hoje, esse filme é importante pra mim, porque o Batman se tornou o meu super-herói predileto, e o Tim Burton, um dos meus diretores prediletos. É isso, meu primeiro filme, então, foi o Batman, foi o segundo, com o Michael Keaton como Batman, a Michelle Pfeiffer e o De Vito.